Chegou a hora de a gente conhecer a agenda de eventos no Revista 53. Sexta, na Casa da Esquina, Café Rock Bar, tem a festa Profestão Artista 1ª edição. No Pier 2 tem o evento Samba e Futebol. Quem vai tocar é o grupo SOS e Pagode do Guinho. No Gastropub tem Noite na Lapa, 2ª edição. E no Narramiro tem Sertanejo com Joel Carlo. Sábado, também no Narramiro, tem a apresentação do Latin Lovers. No domingo, dia 22 de abril, no Narramiro, tem a apresentação de Juliano e Vinícius. E no Cine Mais Arte, em Montenegro, para as crianças, vai ter o filme Pedro Coelho. Para quem gosta de terror, tem o filme Um Lugar Silencioso. E ainda, o filme Jogador Número 1. O programa de hoje chegou ao fim, mas você pode acessar todas as nossas matérias na página da TV Cultura no Facebook e também no nosso canal no YouTube. Nos vemos semana que vem. Só coisas boas.